Olhem esse miojo coreano, acho que é coreano isso aqui, né gente? Não sei. Que eu comprei, que coisa mais linda, eu comprei no mercado asiático, eu nunca vi ninguém provando esse aqui. Então a gente vai provar junto. Gente, essa língua aqui não parece coreano não, que língua é essa, hein? Alguém sabe? Vamos lá, ó, tem um patinho andando de moto e aqui tem um bebê pato, não sei que bicho é esse, vamos ver. Olha que bonitinho, gente, é o miojo transparente, olha só, ele é de arroz, ai que legal, nossa, olha isso, olha quanta coisa, tem um pato aqui, nossa, que negócio grande, ó, tamanho disso. E aí temos os temperinhos, não para de sair coisa, olha isso aqui, isso aqui eu sei, eu acho que é de pimenta, gente, tem cara de ser do capiroto. Pronto, aqui vamos ter mais um líquido, que eu não sei o que é, ahhh, não acredito nisso, veio um garfinho, não é para comer de rafi, é para comer de garfinho, que fofo. Enfim, acho que eu vou ter que colocar no tradutor, ah não, tem um negócio aqui, ó, que mostra como que faz. Não tem um número para me ajudar, tá tudo escrito. Enfim, vou colocar aqui o macarrão e vamos descobrir como que isso aqui funciona. Gente, esse macarrão eu acho que ele demora mais tempo para cozinhar do que o outro, mas enfim, acho que eu já vou colocar esses negócios aqui tudo junto. Hum, vamos lá. Nossa, quanta coisa vem aqui, acho que é o miojo que eu comprei na vida que vem mais coisa, mas também foi um dos mais caros, gente, foi mais de 20 reais esse negócio, caríssimo. Estou um pouco arrependida de estar sem uma toalha de mesa, mas vamos lá. Hum, isso aqui dá medo. Eu não sei se eu devia colocar isso aqui antes, se eu devia pôr depois, é Deus que olha, entendeu? Nossa, esse negócio aqui deve... Vamos lá, para esse aqui, nossa, esse aqui eu não tenho ideia do que é. Tem cheiro de miojo da China, gente, já falei para vocês que os miojos da China têm um cheirinho específico. Então, um tempero específico, ó. Coloquei. E agora a gente vai colocar esse aqui, que é o mais estranho de todos, um patão. Curiosíssima. O que é isso? Ah, não, não é possível. Será que isso aqui é carne de pato? Estou realmente achando que isso aqui é carne de pato. Parece comida de cachorro? Parece. Cheira comida de cachorro? Cheira, gente. Não, não é possível. Parece fígado. Que negócio horroroso. Gente, eu acho que é pato isso aqui. Ai, olha isso aqui. Isso aqui não parece um nervo? Olha, olha como vem isso aqui. Ai, gente. Não, não, não. Não gostei. Isso que dá, comprar os negócios sem ler. E agora a gente vai ter que comer. Vamos lá. Se for ruim, vinte e poucos reais, gente. Vamos lá. Vamos tacar. Gente, eu estou achando que nem cachorro comer isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Eu estava animada. Confesso que desanimei. Achei que isso aqui ia ser minha janta. Ia ser uma puta janta. Uma janta de vinte e pouco. Acho que me dei meio mal aqui. Mas vamos lá. A gente tampa. Vou até dar uma chuchada nesse negócio pra dar uma cozinhada, esse pato aqui. Esperar. Aquela olhadela. Nossa. Gente, ó. Tá ficando mole aqui o negócio. Fedido, fedido. Eu acho que isso aqui é da China, hein, gente. Gente, miojo da China é fedido. Já falei isso aqui pra vocês. É diferente do coreano, que, ó, teteia. Da China é bom, não. Eu não gosto. Vamos lá. Chegou o momento de provar, moço. Vamos provar primeiro o macarrãozinho. Que não pode dar muito. Não, vamos provar junto. Gente, parece figadão de pato. Prova mais aqui. Fígado de pato. Gostinho de coração de galinha. Fala que é bom? Não dá pra falar que é bom, não. Gente, é ardidíssimo. Nossa. Um macarrão de arroz. Tá igual o coreano. Mais ardido do coreano. Deus me fria. Nossa. Não é bom? E?